As vezes penso que é só um sonho Ter alguém tal como tu Sabes tão bem como eu sou Meus defeitos, minha dor Cada segundo eu me pergunto Se é real essa visão Com teu olhar consegues ver Quando em mim algo não tá bem Eu esperei Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Meu amor, eu sempre te amarei E se não for pedir demais Onde quer que vais Leva-me em sinal Da nossa paixão Ao teu lado, meu amor Amor, meu amor Cada segundo eu me pergunto Se é real essa visão Com teu olhar consegues ver Quando em mim algo não tá bem Toda a vida por você Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Meu amor, eu sempre, sempre te amarei Toda a vida por você Eu nem sei o que dizer Eu nem sei o que dizer Oh meu amor, eu sempre te amarei E se não for pedir demais E se não for pedir demais Onde quer que vais Leva-me em sinal Da nossa paixão Ao teu lado, meu amor Amor, meu amor Eu esperei E se não for pedir demais E se não for pedir demais Onde quer que vais Leva-me em sinal Da nossa paixão Da nossa paixão Ao teu lado, meu amor Amor, amor Meu amor Meu amor Eu esperei Toda a vida Toda a vida Toda a vida Toda a vida, toda a vida por você Eu nem sei, eu nem sei Meu amor Eu sempre, sempre te amarei